Oi, gente! No vídeo de hoje vai ser a nova praia série da Disney, no novo filme que eu amo! Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. E se você está chegando agora aqui no meu canal, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, se não... A Vingança de Salazar Gente, o combo de pipoca é bem legal! A Vingança de Salazar Gente, não vai dar pra filmar e já já eu vou ter que lacrar tudo. Então, se eu conseguir tirar foto com meus amigos, se eu conseguir registrar alguém que veio aqui, eu mostro aí pra vocês. Sem spoilers, né? Mas olha meu look, que legal! Gente, eu sou suspeita! Piratas do Caribe, Jack Sparrow, meu Deus! Vamos lá! Bom, gente, agora é hora de lacrar! Gente, eu acabei de assistir a sessão e é sensacional! Assistam, com certeza não percam esse filme! Não deixem de conferir! Não deixem de conferir, eu sou super suspeita com quanto tem a ver com piratas, filmes de terror, fantasmas, tudo a ver! Olha quem tá aí, gente! É isso, gente! Eu encontrei alguns amigos aqui! Assistam, não percam esse filme, por favor! Estou te pedindo! Estou mandando também! Fala aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de filme, se vocês assistiram os outros Piratas do Caribe! Já me despedi dos meus amigos aqui! Estava lotado e corrido! Tirou poucas fotos, mas, né? Pelo menos tirou! O que importa é que o filme é demais e não percam! Estou mandando vocês não perderem esse filme! Música Ah, e lembrando! Os mortos não contam histórias! A invasão pirata! E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixe seu like pra não poder aparecer! Se inscreve aqui no meu canal, assista o seu último vídeo, ative o sininho de favoritos e até o próximo! Super recomendo! Música Música